O mundo bizantino era baseado em um princípio central, que pode ser verbalizado como Cristo ou a Igreja. A arte bizantina segue o mesmo caminho de um só princípio. Essa arte valoriza Cristo no centro do quadro, ou a Virgem com o Menino também no centro da pintura. Às vezes, o poder terreno completa o quadro. Nesse caso, os imperadores bizantinos eram subordinados ao poder espiritual. Na arte bizantina, não há oposição, não há valores conflitantes, que só vão aparecer na obra de Giotto, com volumes humanos em confronto. A composição da Renúncia de São Francisco mostra a disposição de Giotto de deixar a Idade Média para trás. Ele coloca dois volumes conceituais e pictóricos que se confrontam, deixando um vazio entre eles. Os volumes humanos colocados em confronto podem ser conceituais quando diferentes modos de conceber a vida se enfrentam, como no massacre dos inocentes. O conflito de impulsos aparece também nos afrescos em que Judas está presente, onde a infidelidade e a injustiça entram em confronto com a fé e a justiça. Giotto registra confrontos emocionais suaves ou intensos, como entre Cristo e a Maria na obra A Lamentação, a morte do homem e a eternidade do ser por um lado, e por outro, a vida da mãe e a infinitude da dor. Para realçar a força visual do confronto, Giotto acrescenta com frequência uma oposição de volumes arquitetônicos ou geográficos. No nascimento de Cristo, Giotto faz outra inovação na composição estética, localizando o ponto de energia à esquerda superior do ponto geométrico central da cena. Se antes Cristo na cruz e o menino no colo de Maria ocupava o centro geométrico do quadro, Giotto agora afasta o ponto de energia do centro geométrico, que fica sem significado. Esse deslocamento dá vida e movimento à obra. Além da unidade, o artista observa a diversificação da vida social e percebe as diferenças, o confronto, o que desconcerta. Enfim, ao adotar uma nova composição na arte, Giotto mostra que outra sociedade está surgindo, o Renascimento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto